Chã de avião, mais uma vez, sendo desnecessário, mandou uma indireta aí para o Gustavo Lima e eu vou mostrar pra vocês, roda a vinheta. Ô trem bonito, bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. O seu like é muito importante para o vídeo chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho, então deixa o like aí. E o seu comentário, o que você achou? Você achou o Chã de desnecessário como eu? Comenta aí. Bom, turma, pra gente entender esse vídeo do Chã de, a gente precisa entender todo o contexto. E tudo iniciou quando o Flávio José, ele foi fazer um show em Campina Grande, no São João de Campina Grande, que é considerado um dos maiores, se não o maior São João aí, né, que a gente tem nessa época de junho e julho. E o Flávio José acabou fazendo um desabafo, falando que ele não poderia fazer o seu show completo, porque ele só poderia fazer 1 hora e 10 minutos, alguma coisa do tipo. Confere o vídeo aí do Flávio José. Pessoal, boa noite. Prazer enorme estar aqui participando dos 40 anos do Bom São João do Mundo. E eu me sinto na obrigação de comunicar a vocês que ao chegar aqui disseram que eu só podia cantar 1 hora e 10. Então, se ficar alguma música no repertório que vocês estão pensando em ouvir e não vão ouvir, a culpa não é minha. Eu não tenho nenhum show pra sair daqui correndo pra fazer. Não foi uma ideia minha. Entendeu? Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem é isso. Precisa cantar 1 hora e meia, não. 1 hora tá bom. Vamos nos virar nos 30 aqui pra ver se a gente atende a vocês aí. A gente agora vai dar sentido a essa festa, porque nem parece que é a festa de São João, mas a gente agora vai mostrar que é. Vamos lá. Depois do show do Flávio José ia vir o show do Gustavo Lima, do embaixador. Ele ia fazer um show no mesmo dia, né? Então o Flávio fez a abertura e todo mundo começou a culpar o Gustavo Lima de ter pedido pra reduzir o show do Flávio José, que não é uma verdade. Tanto é que o próprio evento solicitou e depois fizeram uma nota sobre isso, falando que o Gustavo Lima não tinha culpa nenhuma com isso, né? Mesmo assim, todo mundo caiu matando no embaixador. Aí o que aconteceu? O Xande Avião foi fazer um show neste final de semana lá em Campina Grande, no São João de Campina Grande, e ele acabou iniciando o seu show com uma homenagem ao Flávio José. Isso daí eu acho muito legal, homenagear o cantor aí, Flávio José. E ele acabou fazendo uma indireta, na verdade, uma direta aí, não só para o Gustavo Lima, como para todos os cantores que não são de forró. Se liga só o que o Xande Avião falou. Essa é uma pequena homenagem que eu queria fazer pro cara chamado Flávio José. Que é paraibano igual a vocês. Que tem orgulho de ser nordestino igual a vocês, assim como eu. E aqui, e nem em lugar nenhum do Brasil, nem do mundo, ninguém vai derramar o nosso moguzá, não. Sejam bem-vindos a um show de forró, com um cantor de forró, cantando forró. Se para, menino comandante, é igual a porra. Vai! Para mim, é algo totalmente desnecessário que o Xande Avião fez, já que o próprio Xande Avião participa de diversos DVDs sertanejos. Ele participa e chama diversos artistas de outros ritmos para participarem do seu DVD. Ele mesmo participa de rodeios, ele mesmo participa de festivais sertanejos. Imagina se todo cantor sertanejo começar a falar isso em festivais sertanejos, em rodeios. Não! Eu vejo muito que o sertanejo acolhe todos os ritmos, né? Não tenta criar essa rivalidade de, ai, evento de forró não pode tocar outros ritmos. Evento sertanejo não pode tocar outros ritmos. Não, você vê aí, a principal festa do peão, que é a festa do peão de barretos, toca todos os ritmos lá, sertanejo, DJ, até funk toca lá, né? Mas, enfim, pagode, toca tudo lá e não tem esse mimimi que estão fazendo aí neste São João. Na verdade, todo São João tem isso, né? Os defensores aí da história. Eu respeito muito São João. Eu acho que sim, tem que ter muito mais cantores de forró nessas festas tradicionais, como festa do peão, São João. Enfim, eu acho que sim, tem que ter e tem que valorizar, sim, os cantores da cultura do festival ou da cultura do evento, né? Podemos se dizer. Mas jogar isso pra vocês, sejam bem-vindos a um show de forró, com cantor de forró, cantando forró. Eu acho que beira o desrespeito, até porque o Gustavo Lima, ele não... Quando ele fez o show em Campina Grande, lá no São João de Campina Grande, ele foi muito bem recebido por todo mundo. Não fez gracinha em cima do palco. Não quis fazer direto e indireto pra ninguém, né? Então, mais uma vez, o Xande, querendo causar, querendo aparecer, e ele tinha que aprender com o Murilo Ruf. O Murilo Ruf participou neste final de semana no São João de Campina Grande. E olha o que o Murilo Ruf falou, ele agradeceu as pessoas e agradeceu o evento por receber um cantor sertanejo na festa deles. Se liga só o que o Ruf falou. Eu queria aproveitar a oportunidade, queria agradecer muito, muito a cada um de vocês, a toda a organização do São João de Campina Grande, pelo convite, por abrirem as portas e o coração de vocês pra outro gênero que não é o gênero musical, típico do São João, então, muito obrigado por nos receber com tanto carinho. Muito obrigado por abrir o coração de vocês pra curtir o sertanejo em pleno São João. A gente fica muito feliz em poder trazer um pouco da nossa música, da nossa cultura também, pro São João, essa cultura maravilhosa. Um super beijo pra vocês e muito obrigado. Então é isso. O que vocês acham? Comenta bastante aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Vamos? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho